Mais um vídeo de SEBIN, que agora agente extintores, água em jato sólido, água em neblina de alta e espuma mecânica. Bom, quanto à definição, o que é um agente extintor? É todo e qualquer material que pode ser empregado para resfriar, abafar as chamas ou quebrar sua reação em cadeia. Esse material tem que estar em combustão e esse agente extintor tem que proporcionar sua extinção. Mas quais são os agentes extintores mais difundidos a bordo da Marinha do Brasil? A saber, água, espuma, vapor, CO2, os componentes halogenados, pó químico e a solução aquosa de carbonato de potássio, o APC. Existem outros, como por exemplo, o pó químico ABC. Sobre água, quanto à aplicação de água, a gente tem que saber que ele é o mais comum. Ele é utilizado em jato sólido e neblina de alta velocidade. A atuação da água é principalmente por resfriamento, porque a água tem a propriedade de absorver uma grande quantidade de calor. E é claro também que ela pode atuar como abafamento, que é o caso do vapor. Nós sabemos que o vapor é a água em outro estado físico e o vapor que atua por abafamento. Jato sólido. O jato sólido consiste em um jorro de água lançado em alta pressão por meio de um esguicho, com orifício circular de escarga. Dessa forma, a água vai atingir o material incendiado com violência e vai penetrar profundamente nesse material. Ou seja, o jato sólido age ao combate incêndio em profundidade. A água também é um meio por excelência para a extinção dos incêndios classe alfa. Porque o material tem que ser bem encharcado para garantir a extinção do fogo e impedir, é claro, o seu ressurgimento. Existem alguns incêndios, como colchão e travesseiros, que no caso deles é conveniente jogar o material dentro da água, mergulhando. Isso vai garantir que a água penetre no seu interior. E agora falar sobre a água em forma de gotículas, que aumentam e muito a superfície em contato com o material incendiado. Isso vai proporcionar um rápido decréscimo de temperatura e vai extinguir o incêndio por resfriamento. A neblina de alta. Bom, a neblina de alta pode ser utilizada para auxiliar a extinção dos incêndios classe alfa. Ela vai reduzir as chamas superficiais e é claro que assim permitirá que as equipes possam se aproximar do incêndio, do foco do incêndio. E ainda consigam efetuar a extinção definitiva que vai ser executada por meio do jato sólido. Lembrando que a gente está falando de incêndio classe alfa e a gente tem que utilizar o jato sólido para que o combate incêndios atue em profundidade. Uma característica muito boa também da neblina de alta é que ela pode ser usada em substituição à espuma. A neblina de alta também vai ser altamente eficiente na extinção de incêndios da classe brava. Por que a neblina de alta? Porque se você estiver com esguicho e utilizar o jato sólido no combate incêndio, a pressão desse jato sólido vai causar um turbilhonamento e vai espalhar o líquido para todos os cantos do compartimento. E vai aumentar, é claro, o vulto do incêndio. A gente pode dizer então que a água, sobre qualquer das duas formas em que é empregada, extingue incêndio por resfriamento, que é a queda da temperatura, e secundariamente por abafamento, porque é o caso do vapor. Dizemos então que primariamente a água extingue incêndio por resfriamento e secundariamente por abafamento. Alguns cuidados. Todos os agentes extintores oferecem algum tipo de efeito secundário ao material e ao pessoal que emprega o material. Por isso, vai ser exigido alguns cuidados. Porém, na total ausência de um agente extintor adequado, vai ser possível sim utilizar a água. Com uma diferença. Ela vai ser utilizada em neblina de alta velocidade. E ainda assim, com distanciamento de pelo menos 2 metros dos equipamentos que você está combatendo, que por sinal, estão energizados. Isso, é claro, é para que você não sofra um choque elétrico. Um cuidado especial tem que se ter, toda vez que combater um incêndio com água, é a questão do esgoto. Por quê? Porque se você estiver jogando água durante uma faina muito prolongada, isso pode causar uma reserva de flutuabilidade pelo simples fato de você estar embarcando muita água a bó. E além de diminuir a reserva de flutuabilidade, você também pode estar promovendo o surgimento de superfície livre, banda permanente e até redução da estabilidade, porque está sendo acrescido, pessoal. Mas o que é essa reserva de flutuabilidade? Bom, reserva de flutuabilidade é o volume da parte do navio acima da superfície da água e que pode ser tornada estém. Mas por que a gente tem que entender o funcionamento dessa reserva de flutuabilidade? Porque para o CAVE, ela é importante em evitar a varia, depois, quanto menor for essa área, menos capaz o navio vai ser de suportar acidentes no mar. Mas quando é que a gente vai utilizar o jato sólido? Cuidado quando for utilizar o jato sólido, porque ele pode avariar equipamentos frágeis. E também, se atingir o rosto de um indivíduo, ele pode machucar, principalmente se for a curta distância. A gente tem que ter atenção também que a utilização do jato sólido, no caso, a gente está falando de água salgada, vai reduzir a resistência de isolamento dos equipamentos e dos circuitos, pelo simples fato da água salgada conter composições químicas que promovem a ferrugem e a baixa do isolamento desses equipamentos elétricos e eletrônicos. Agora, a gente vai falar de espuma. Onde é que a gente utiliza a espuma? Preferencialmente, em 100 classe bravo. Mas também pode ser utilizado no classe alfa. Por quê? Porque, no caso da espuma, a gente possui cerca de 85% de água na sua composição química, que é água, líquido gerador e ar. O funcionamento dela é a partir do batimento da água com esse LGE e o ar. Essa mistura vai fazer com que suja a conhecida espuma. E o princípio que rege esse formato na espuma é o princípio de ventura. A espuma, no caso a mecânica, ela atua flutuando sobre a superfície do líquido, que está pegando fogo, e vai isolar esse líquido da atmosfera. Aí a gente está fazendo uma espécie de abafamento. Aí, uma foto aí da espuma. A espuma mecânica é empregada para a produção de grandes volumes de espuma. Claro que por meio de equipamentos que misturam proporcionalmente o LGE com o ar e também com o ar. Como eu falei anteriormente, a água está presente em cerca de 85% dessa composição da espuma. E, por isso, ela tem um efeito secundário na extinção do incêndio. A partir dessas informações, a gente pode concluir que a espuma extingue o incêndio primariamente por abafamento, porque ela isola a superfície em combustão da atmosfera, e secundariamente por resfriamento, porque tem cerca de 85% de água em sua composição. Os cuidados que a gente tem que ter com a espuma. A espuma pode causar acidentes utilizados em equipamentos elétricos energizados, com circuitos, choque, etc. A espuma tem também a característica de reduzir a resistência de isolamento dos equipamentos em circuitos elétricos e eletrônicos. Alguns tipos de espuma possuem propriedades corrosivas sobre diversos materiais. E, se for direcionado à pele, pode causar irritações, principalmente se pegar nos olhos. Bom, isso é o que eu tinha para falar sobre as extintores, água, jato sólido, neblina e espuma mecânica. Próximo vídeo, CO2 e pó químico seco. Fique à tente.